Uma boa apresentação de metas, dados e resultados sempre fica melhor em gráficos, não é mesmo? Isso porque o material visual facilita o entendimento das informações e torna tudo menos abstrato. Só que tem um detalhe, você sabe qual é o tipo de gráfico ideal para os dados que deseja mostrar? É preciso ter muita atenção porque cada estilo de gráfico é mais adequado para determinadas informações. No vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, como melhorar seus gráficos. Continua por aqui para saber como organizar a informação de um jeito muito mais assertivo. Antes de escolher o tipo de gráfico, você precisa ter os seus objetivos bem definidos, ou seja, qual é a mensagem que você quer passar. Os gráficos podem ter objetivos diferentes. Você pode utilizar para informar, ou seja, passar uma ideia simples e rápida. Também pode acrescentar gráficos às suas apresentações para realizar comparações, analisando semelhanças e diferença entre valores. Outro objetivo de um gráfico pode ser mostrar mudanças ao longo do tempo ou espaço. Talvez o que você queira mesmo seja saber como relacionar duas ou mais variáveis. Você também pode adicionar esse elemento para organizar grupos, padrões e ordem. Viu só como existem diferentes objetivos para informar usando os gráficos? E o tipo de gráfico que você escolhe depende muito de ter esses objetivos muito bem definidos. Agora vamos descobrir os tipos de gráficos e como acrescentá-los à sua apresentação. Começando por um dos mais famosos, o gráfico de pizza. Os gráficos de pizza são utilizados quando você quer falar sobre as partes de um todo. Esse gráfico deve ser usado quando a soma dos seus dados chegar a 100, representando o círculo total. Uma dica para que a visualização dele seja melhor é não sobrecarregar o gráfico com informações. Se as partes tiverem porcentagens muito parecidas, você pode optar por usar um gráfico de barras ou colunas. Evite usar o gráfico de pizza em formato 3D, pois pode atrapalhar muito na leitura dos dados. O segundo tipo de gráfico é o de barras e colunas. Esse tipo é o gráfico utilizado em casos de comparação, seja de tempo ou de variáveis. Ele é muito bom para apresentar crescimento ou declínio de algo, pois a barra mostra uma comparação proporcional. Você pode utilizar esse tipo de gráfico quando tem muitas informações, por exemplo, muitos itens para comparar. Para construir um gráfico de fácil entendimento, não se esqueça de fazer uma legenda simples e clara, para que a pessoa consiga identificar facilmente. Outra dica é não abusar das cores. Tente deixar o gráfico o mais sóbrio possível. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos para o próximo gráfico. O terceiro gráfico que você pode usar nas suas apresentações é o gráfico de linha. Eles são focados em analisar mais de uma variável e o desempenho de cada um ao longo do tempo, podendo comparar altos e baixos de cada uma. Para criar um bom gráfico de linha, evite colocar muitos elementos visuais, como grades de fundo ou legendas extensas. Foque nas linhas e cores mais simples para passar a mensagem rapidamente. Também é bom evitar comparar muitas variáveis para não poluir e confundir o seleitor. Temos também os gráficos de área. Eles são muito parecidos com os de linha. A diferença é que o espaço entre o eixo e a linha é preenchido. Além disso, o quinto gráfico que vamos apresentar é em formato pirâmide. Eles têm a forma de um triângulo e as seções são divididas na horizontal, com as variáveis definidas de acordo com a hierarquia. Esses foram os principais gráficos que podem te ajudar a incrementar a sua apresentação de dados. E aí, quais você mais gostou? Ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário? Fala com a gente aqui embaixo. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like e se inscreva para receber nossos conteúdos em primeira mão. Você também nos encontra nas redes sociais como Máxima Tech BR. Muito obrigado e até o próximo vídeo.